O telefone toca e quando você atende, uma voz de choro pedindo socorro, dizendo que foi sequestrada e que te chama por um vínculo afetivo como pai ou mãe. Esse não é um golpe tão novo, mas continua acontecendo e o desespero da situação pode te fazer pensar que se trata de uma situação real. Hoje vou te contar como funciona o golpe do falso sequestro e como você pode se proteger caso aconteça com você. Eu sou Sandrinha e esse é o Será que é Golpe? Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas para se proteger de golpes financeiros. O golpe do falso sequestro usa das emoções da vítima para roubar o dinheiro e convencer que a ameaça é real. O sequestro é falso, pois ninguém próximo está realmente em perigo. No entanto, o medo e a pressão dos golpistas podem levar as vítimas a agir por impulso, causando prejuízos financeiros e emocionais. Caso o valor do suposto resgate não seja transferido, geralmente via Pix, os golpistas ameaçam machucar quem está se passando pelo conhecido e também a vítima, dizendo que os comparsas estão por perto. As ligações podem ser feitas de forma aleatória até que uma pessoa caia no golpe. Isso depende da cooperação da vítima, falando informações sobre si mesma que serão usadas para afetar seu emocional. Mas também existem os golpistas, que buscam informações de uma família em específico nas redes sociais para aumentar a credibilidade do falso sequestro. Eles costumam orientar a não interromper o contato e não comunicar a ninguém sobre a situação, muito menos a polícia, pois estão monitorando o telefone. O que não é verdade é apenas mais uma estratégia de manipulação para convencer a vítima de que o sequestro é real. Ao receber uma ligação e suspeitar do golpe do falso sequestro, é importante ter algumas precauções. Sentir medo e se preocupar é algo natural ao receber uma ligação desse tipo, mas tente manter a calma e não se desesperar. Respire fundo para afastar a ansiedade. É importante que você tenha o cuidado de não fornecer informações pessoais, pois os golpistas podem usá-las para futuras fraudes. Não mencione o seu nome, nem de familiares e amigos, o seu CPF, endereço, número da conta bancária ou a sua senha. Você também deve entrar em contato com a pessoa supostamente sequestrada para verificar se ela está bem e se a situação relatada na ligação é verdade ou não. Se não conseguir falar com ela diretamente, procure pessoas de confiança que sejam próximas a ela. Confirmando que o seu familiar ou amigo está em segurança, você pode fazer um BO em uma delegacia. Isso é importante para que as autoridades possam investigar o ocorrido e os golpistas não façam novas vítimas. Uma dica extra muito útil para essas situações é ter uma palavra de segurança com pessoas de confiança. Algo que seja fácil de lembrar e faça sentido apenas para vocês. Assim, se realmente acontecer um contexto de perigo, será possível se comunicar de forma eficaz. Espero que você se sinta mais seguro para lidar com esse tipo de golpe se acontecer com você. Se prevenir é sempre o melhor caminho. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Se você chegou até aqui e tem interesse em proteger as suas transações bancárias, clica no cartão que aparece na sua tela e veja o vídeo Transferência protegida. O que é e como contratar?